Quero dançar com o Fofo Quero dançar com o Fofo A dança do Mangolé Quero dançar com o Fofo Quero dançar com o Fofo O Fofo me convidou Conheci agora há pouco Quero dançar com o Fofo Quero dançar com o Fofo A dança do Mangolé Ai ué Ai do errei, eu dançando o mangó Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo O fofo me convidou, conheci agora há pouco Quero dançar com o fofo Quero dançar com o fofo, eu dançando o mangó Guida Verdeiros!